Música Oi gente, o vídeo de hoje é pra responder uma tag Faz tempo que eu não respondo tag nenhuma e eu estava sentindo muita saudade Então eu vim gravar uma tag pra... Pega esse dedinho aqui, clica no gostei Pra não esquecer né, se vai assistir no vídeo vai que você esquece E se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve que o botão vai estar aqui embaixo, tá? São 10 perguntinhas e a tag é Luz, Câmera, Ação Essas perguntas são muito legais, eu particularmente adoro ver, adoro ver respostas dessas perguntas Porque eu fico com muita curiosidade pra saber que câmera usa, que iluminação, então eu fico super curiosa 1. Que tipo de iluminação você usa? Gente, a iluminação que eu uso é uma iluminária, eu vou deixar a foto dela aqui Ela é com uma lâmpada branca Ela é aquelas que gruda, sabe? Você pega e gruda, você vira ela pra um lado, pro outro E com a baju do outro lado, que é dos meus filhos Só que ela não ilumina muito porque ela não distribui, entendeu? Ela é baixinha, então não é muito boa O meu marido vai fazer uma iluminação pra mim, que é a softbox caseira Até eu comprar uma, eu pretendo comprar uma Mas não agora, eu acho que não é um investimento, sabe? Que dá pra não fazer agora, eu gastar 2. Prefere gravar em casa ou na rua? Eu prefiro gravar em casa, na rua, morro de medo Eu só gravo um vlog na rua e olhe lá que eu morro de vergonha Medo, vergonha dos outros ficarem olhando porque aqui é onde eu moro, sabe? Todo mundo vai achar loucura E medo de me roubarem porque aqui já roubaram várias pessoas com celular E olha que as pessoas nem ficam, mostram Então imagine eu lá gravando, a pessoa vem e rouba meu celular Gente, eu vou chorar Quando grava externo e as pessoas percebem, você continua? Não Eu tento gravar o mais escondido possível Eu faço de tudo pra não gravar, mas quando eu tenho que gravar como vlog Eu não mostrei nada Vocês podem reparar que no meu vlog eu não costumo mostrar muito Porque eu morro de vergonha Então se eu vou gravar, eu gravo bem escondidíssimo E se eu vejo alguém vindo, eu disfarço Faço que eu tô olhando no celular o espelho 4. Você usa microfone? Eu não uso microfone, eu uso o que vem na câmera 5. Que tipo de vídeo você gosta de gravar? Gente, eu gosto de gravar de tudo Tanto que o meu canal é variado Eu pretendo já essa semana gravar vídeo de look Pretendo gravar, sabe? Eu vou começar a gravar rotina de limpar a casa Rotina como eu acordo Rotina de várias coisas Também de limpeza, esses negócios, sabe? Então eu pretendo gravar Então eu não sou muito fã de só um vídeo Eu gosto de gravar vários 6. Que editor você usa? Eu uso o Filmora Depois que eu conheci esse editor, eu não largo mais É minha vida, não largo É o melhor editor que tem nesse mundo Ele é completo e fácil de mexer 7. Quanto tempo você tem o seu canal? Eu acho que vai fazer 3 anos o canal Mas assim, eu não conto esses 3 anos Vai fazer 3 anos? Eu acho que vai uns 2 anos e 5 meses, por aí Por quê? Eu comecei a gravar só, sabe? Eu fiz o canal e comecei a colocar vídeos só doença Quando era pequeno Depois eu comecei a gravar com uma câmera que nem tinha som Eu usava o celular velho mesmo pra gravar o sonho Ficava tudo que eu não sabia editar Só colocava os dois juntos e mandava Era horrível Então eu não conto por aí Porque eu parei de gravar depois E depois eu voltei depois de um tempo Então, acho que uns 2 anos Vamos se pôr aí 2 anos e 3 meses, por aí 8. Você exclui seus vídeos antigos? Eu excluí, mas antes eu não excluí Eu excluí porque eu, de uma hora pra outra Me bateu uma vontade de não gravar mais vídeo Eu não queria mais vídeo nenhum Então eu excluí pra ninguém ver mais nada Tinha aquela opção de você colocar privado Só você ver Mas eu tava com preguiça de ficar colocando em privado Tava com preguiça Então eu excluí alguns e deixei outros Mas tem vídeos antigos, sim, ainda Eu não excluo mais Jamais vou excluir Porque eu gosto de ver minha evolução Ver se eu, o que eu tenho que melhorar Se tá a mesma coisa 9. Qual a câmera você usa E qual você gostaria de ter? Eu uso a Sony Nex F3 Eu comprei faz o que? 2 dias E pra mim tá sendo maravilhosa Meu sonho era ter essa A gente saiu de linha E eu fiquei louca Aí eu pensei em comprar a da Samsung Mas a da Samsung também saiu de linha Olha que legal Viviane Mas eu sou apaixonada por essa câmera Eu ainda tô aprendendo a mexer Então se você tá vendo alguma coisa errada aí Então peço desculpa Relevem Eu ainda vou aprender a mexer 10. É pra você indicar amigas para responder essa técnica Eu vou indicar só uma pessoa hoje Que é a minha amiga Tamara Cristina Do Fala Galera Eu vou indicar só ela Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou não se esqueça de clicar no gostei Como eu falei no começo do vídeo E se inscreva no canal Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Que vai tá tudo aqui embaixo Um super fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau